O Verabóia foi o comércio de um grande processo de qualificação profissional que vai capacitar os trabalhadores do Verupeso. Segundo a última certificação da Unesco, Belém é a cidade mundial da gastronomia e ganha agora um projeto de qualificação para o seu maior cartão postal gastronômico, o Verupeso. E nessa primeira etapa podemos ver o efeito no rosto de quem construiu e de quem aprovou esse projeto. Ao todo, 10 boieiras fizeram os cursos de manipulação de alimentos e técnicas gastronômicas e também participaram de um encontro inspirador. Ao lado de grandes chefes da nossa culinária, criaram novos pratos. O resultado foi um evento repleto de música, arte e sabor e que premiou as boieiras escolhidas pelo público. Uma sensação muito boa, vou estar vendo todos vocês, prestigiário, uma coisa popular, que é o Verupeso. Quando eu vi o meu nome muitas vezes e os meus clientes muito comprando, comprando e votando, eu acreditei, eu estou muito feliz. Eu estou emocionada, muita alegria, muita felicidade. Eu aprendi cada vez mais e mais e mais, porque a gente nunca termina de aprender. As 10 que foram qualificadas, todas mereciam ganhar, todas ganhamos, somos vencedoras. Mas com certeza o maior prêmio vai ficar na memória dessas mulheres, que decidiram se reinventar e construir uma nova história, recheada de tradição e aprendizado. Verabóia, qualificação, cultura e gastronomia no Veropa. Realização, Estácio.